Hahahaha 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 Jogando a FodaCiii Começando Se não tiver essa tela, não é esse jogo O FPS deu uma caidinha só de começar a gravar Aí sim Esse episódio Falhando Tamo no prédio maldito Sinta o dedo na sua porra Que isso? Referência ou... Já é milésima Milésima vez que eu faço a referência Eu nunca tinha percebido Nossa, que cagando Caralho, que frame rate horroroso Cara, eu tô achando Cara, eu tô achando a mesma coisa de sempre E aconteceu, gente Parei de jogar COD E agora minha parada é Battlefield Qual que você tá jogando? Tô jogando o 5 mesmo Eu falei que é bom, porra É bom, é bom O 4 é um pouquinho melhor Mas as pessoas parecem que parou de jogar o 4 E tô jogando o 5 Ah, meu Deus 5 é bom, sim É muito gostoso, mano É um caos absurdo É muito foda Cara, eu acho que o único zoado É a pouca variedade de armas Tem pouca variedade de armas porque as armas antigas Não tem muito o que fazer Mas o 1 parece melhor, mano E aí... A galera elogia mais o 1 mesmo Do que o 5 Mas o 5 não é melhor Caralho, que nubagem Isso também... Essa parte aqui tá tenso Tanto que, tipo... Tá ligado as grandes operações que tem no 1? Sim O 5 saiu sem isso Veio depois no 5 e é, tipo, pior do que no 1 Se eu não me engano Caralho E no 1 tinha uma parada que eu não... Eu acho que não tem no 5 que, tipo... É, o Battlefield, ele é o que você falou Ele é um caos É guerra mesmo Que isso, cara O cara tá nubando, cara Cara, vai na janelinha com uma metralhadora e mira assim Vai bem assim que funciona esse jogo, cara Infelizmente Vai, vai o... Isso, o modo Rainbow Six É que você tem que usar o Bullet Time, cara Você tem que também abusar do... O tiro não bate na parede, tá ligado? Isso aí Na verdade, ele bate as vezes... Ahn? Meu Deus Cara, esse cara costa mais que é tenso O Bullet Time quando ele tá passando por essa porta aí Segura, segura Agora é o Bullet Time É, passa por essa porta no Bullet Time e me sinto o dedo Ele vai te naipar Ahn? Ele vai te naipar Ahn? Tá lá Tem outra ali em cima na esquerda Tem uma da esquerda Sem mais no telhado Desses aí que são uns pau no cu E as balas que não pegam é uma beleza A bala cai no chão, tu viu que foda? Eu vi ali em cima dos... Ali na perto da janela Era perto da janela que vai dar uns tiros e olha Ah lá, ó Ó Tá lá, mano Bateu na parede até Tem jogo que não tem isso, cara Pra tu ver Porra Acho que é ali a cabecinha do cara Tá, cabecinha de cima ou de baixo Corre com o slow motion Esse é o filho da puta Meu Deus Se move Mano, esse cara é escroto É porque tu tá com pouco... HP E fica... E se mexe... Eu tô com muito pouco HP Eu tô com nada de HP Então... Tu tá na merda nessa parte No bullet time dá pra tu ver a... A bala do cara Tenta desviar Não, mas aquele raio ele é instantâneo É Não dá tempo Nem no bullet time Só tem que ficar andando E torcer pra ele não te acertar Ó Os caras me ouviram ali Mas daí eu já passo aqui Ué, tem um na janela aí Vai te atirar Mano Aí, ó Falei Mas é a primeira vez Quando vocês estavam conversando De medalha de honra E só que vocês estão falando Battlefield Medalha de honra Eu não tomei uma vez Descara Medalha de honra era foda Tu lembrou agora De um jogo que fica também Cara, eu ganhei meu PS2 Junto com medalha de honra E o controle que era transparente E ele era bluetooth, mano Controle que era transparente É a melhor coisa que tem Ele era sem fio, mano De PS2? De PS2 Sem fio E brilhava Acendia assim Muito foda Eu tenho meu sem fio aqui Ele ainda funciona Mas ele tava com Tá com alguns botões quebrados Cara, quebrou em um mês Você não sabia que tinha contato de PS2 sem fio, mano? Tinha Aí ele acendia todo azul transparente Era mole É o azul Cara, se mexe Eu tô ligado porque geralmente Os controles transparentes É os que tem o modo turbo Ó aqui, ó Quando eu ando, ó É verdade E já é difícil de acertar a HS Modo turbo do controle? É, o que tu ativa sem querer Começa a apertar o mesmo botão direto É Eu não sabia Mas eu não sabia pra que servia Eu nunca soube, cara Agora que eu descobri Não, tipo, eu sei que serve pra clicar Mas eu não sei pra que alguém ia usar isso Eu só ativava sem querer e ficava puto Porque meu controle não parava de vibrar E ficava apertando o mesmo botão Nossa, cara, eu tô sem o... O slow Qual medalha de honra que tu começa na praia? Tipo, tu sai descendo de um barco assim? É o mais famoso Não, não é o mais famoso não Esse daí eu acho que é o que eu recebi É o European Assault Esse foi o que eu recebi junto com o PS2, mano Tipo, ele começa um ataque assim na base à noite Não, ele é... Eu sei que é tu... Eita porra Ele tinha salvado, pelo menos Tu começa descendo de um barco numa ilha assim, tá ligado? É à noite Daquelas tempiras assim de guerra Não lembro se é de noite Eu acho que é o European Assault esse daí Cara, eu joguei um que começa, tipo Tu invadir numa área à noite é muito maluquíssimo Mas tu chega de navio também Deixa eu ver aqui É o... Acho que é o Frontline Cipa Eu acho que é o Frontline É o Frontline Eu olhando pela capa Nossa, cara Ninguém igual a Fona Era... Era pica, velho E vai voltar, né? Eu comprei o meu European Assault no 6 do 6 do 6, mano Ahn... 666? Eu ainda tenho a... A notinha em algum lugar A nota satânica O que aconteceu que o Medalha de Honra foi ignorado pra sempre? Por causa do Battlefield Eu acho que eles só pararam de lançar de formas épicas É que saiu o remake lá O remake doido do Medal of Honor Que se eu não me engano foi uma merda e acabou Mas eles estão voltando agora no VR É verdade Ah, mas esse do VR foi broxa, aparentemente Cara, eu acho que o Medal of Honor ele perdeu porque ele era mais um... Um... COD 2 Não, não Ele era mais histórico, tá ligado? Aham Ele era muito assim... Ele era tipo uma aula assim da... Do momento da guerra Mano, os caras não morrem Aí surgiu o Battlefield, COD, que é só diversão pura, mano Saudade da minha psicóloga É então, porque a EA tinha o Medalha de Honra e o Battlefield Se fosse pra focar em um, acho que era o Battlefield Que era o que batia de frente com o COD Aí deixaram a Medalha de Honra de lado É que nem o Titanfall Mas Battlefield, ele é... Ele é diferente, mano Ele é uma área grandona Ele é muito louco É então O Titanfall mataram Lançaram numa data horrível Fuderam o lançamento do jogo O 2 E o 2 era bom Cara, pior que o... É, o 2 é bom até hoje, mano Que porra foi essa? O cara veio e botou a carinha Nossa, esses caras de laser é uma... É mal... É maldade, mano Eu tô com pouca vida Cara, usa o... Nossa Nossa Cara, não adianta Isso aqui é... É então Aí chega esse cara É Não adianta usar o Bullet Time contra o Raio Esse que é o problema O Raio é anti-anti-Bullet Time Ele é instantâneo mesmo Nossa, cara Deixa eu preparar... Deixa eu ver o que eu tenho Puta, a minha é de Raio Usa o Raio contra o Raio É Vamos de Raio Fora que você vai errar Essa arma aqui é boa pra guardar pros monstros grandes, né? Mas... Essa parte... É uma boa sniper, né? Vem Ontem eu vi um vi... Ontem, um anteontem Eu vi o vídeo do Julio Cossiello Jogando Digimon Rumble Arena 2 Que jogo é isso? É o... Smash Bros de Digimon, mano Caralho, não conheço isso não Porra, o gameplay 1 era... Muito foda O gameplay 2 não é tão foda quanto o gameplay 1 Mas ele é maneiro Nossa E era muito foda Ele ficou muito empolgadão jogando Porque ele lembrava da época de infância dele assim Pô, ele tem um vídeo de... Um vídeo dele jogando um Burnout, mano Muito bom também O de PS2 Cadê os caras, mano? Cara, é o canalha, né, mano? O cara é muito foda Mano, o Cossiello é Tiffa, né? Ah, porra, eu vou morrer Mano, os caras demoraram pra vir, mano Eu fiquei esperando Ah, eu vou me sentar aqui Não ajeitar, já estamos vendo que a gente vai ficar aqui É isso aí, né, cara? Vamos falar do Júlio Cossiello Falando do Júlio Cossiello Não está assistindo Veja o vídeo dele É... Briga de bar Jogo de briga de bar no VR Muito engraçado Ah, eu... Que isso? Verdade, ele jogou o Blade & Sorcery também no VR Jogou? Os vídeos de VR Pô, aquele de briga de bar Que eu... Não sei se eu comprei ou se eu queria comprar Eu acho que ele está na minha wishlist Tu queria, tu queria A gente queria comprar pra jogar juntos, eu acho Tem dois vídeos, mano Muito bom Pior é que esse jogo parece engraçado Ele é... Acabou? Pô, e o canalho é cativante, né, mano? Que isso, eu estou ficando profissional Não estou, não O cara está aqui, ó Não, mas está lá Tem outro ali também Está lá, ó Pronto, levou-se Pronto Eu acho muito tosco esses momentos de jogo que botam uns caras longeão na janela, mano Não, eu acho tosco esse momento... Sempre te fode Cara, isso é padrão, isso é bom pra mira Ó, mas essa arma faz a diferença Cara, não, deixa essa arma pra quem estiver longe Ai, ó... É porque, contra o cara do raio, tem que usar o raio, cara Pô, mano, pertinho assim... O cara do raio é muito rápido, mano Pertinho, mano Pertinho tem mais chance de errar do que acertar, tá? Vamos ver, então, o que acontece com essa daqui Aí, ó, doze isada, doze isada, doze isada Sem dó, sem dó, só rush Vai lá, vai lá Eita, porra, câmera lenta, slow motion Uou Uou Nossa, nossa Que isso? Agora foi pica Boa, boa, só avança Eu acho que os caras de trás vão vir atrás de tudo Nossa, janela não, janela não Ai, meu Deus Slow motion Tem transportinho, transportinho Tá lá, tá lá Tá lá, cura Porra, aí sim Salvei, salvei O cara tá ali Tá tudo bem, tá Que isso aqui, ó Porra Mais cura, mais cura Tá lá Sai da frente, satanás Nossa É isso aí, mete o louco Nossa, os slow motion Os slow motion, Jesus Nossa Nossa, tá com 4 de vida Usa slow motion, Jesus Caralho Parada desse jogo é slow motion Usa slow motion, Jesus Perde muita vida O grande do slow motion é que tu também demora pra caralho pra fazer as coisas É o segredo de todo jogo que tem slow motion É o carteiro falando, usa o slow motion, cara Tem que usar, porra Não, quando eu usava no McSpend Ele ficava puto Que eu queria usar pulando Que me dava o slow motion de graça Ele queria que eu usasse aquele que gasto É verdade Pera, será? Mas é que o pulando é de graça, né, mano Opa Eita, agora veio a parte do medo, hein Agora veio a parte que dá o nome do mês do medo Não, pera Acho que eu só dei a volta Como é que é Fear? É, esse é o nome do jogo, cara Opa Loiraça Eita Pelo pescoço Ai, que porra é essa? Ah, não Aí não, vai lá Vai lá Vai agarrar a mulher na minha frente, irmão Só eu posso ser misógino aqui Cadê? Mano, dá um save aí Mãe Ah, não, não Tá tudo bem, tá tudo bem Tô confuso Era apenas um balde de tinta E Alô? Que isso, bico dão Ai Ih, te jogou pra longe Se eu vier pra cá, então Hã? Ó Qual o segredo? Ah, tu acha que eu não sei, pô É os dois caminhos A vida ou a morte E vou ter que ir pra morte Tu tem que seguir pra morte, ela não deixa tu ter a vida Vou dar só uma aqui, ó Só uma Só uma na cabeça da criança Só uma na cabeça da criança Ah, fugiu Ficou com medo? Filha da puta, cara Eu tô Morreu pro fantasma do pesadelo O fantasma do pesadelo me mata O cara morreu na brisa Ah, nem fute... Não tem problema I play a fucking lot Aqui, ó Já pego aqui, ó Já me curo A fucking lot? Senta aqui, ó Mano, é Já cai no buraco e foda-se os caras É verdade Mano, atrás Nossa Meu Deus Nossa, se fuderam Se fuderam Tu acha que eles não pulam o buraco? Acho que não Eles iam estragar a cutscene do pesadelo, imagina Mas ia dar um tiro no meio da cutscene Ah, agora a gente já sabe tudo, pô Agora acabou, ó É verdade Aí tu vai chegar ali Aí Ai, ela morreu Mentira Ai, tu vai entrar aí Ai, criança Tu viu que tinha uma pichachinha que tá blusão? Nossa Vocês viram o vídeo do blusão puto com o Gabriel Monteiro no podcast do Everson Zoio, mano? Não Cara Porque tirou o cachorrinho dele? O cara chama o blusão pro podcast, mano É pior do que o Gabriel Matador, mano Tem noção do que o que eu tiro, cara? Cara Gabriel Matador Gabriel Matador, não Que, cara? É Gabriel Pensador, cara Que? Depende Qual que é o nome do Matador, mano? Pedrinho Pedrinho, cara Gabriel Matador Não, mas chamar o blusão é pior do que chamar o Gabriel Matador Pedrinho, cara Ops Eu não sei, cara Não, mas o blusão é estranho, velho É só o zanio, meu O blusão, o blusão O blusão é estranho Tem uns blusões estranhos, né? Mas ele é esquisito mesmo, cara, o blusão Ih, o que que é isso aqui? A televisão macabra Como é que tá ligada? Se não tá conectada Cara, quem você acha mais estranho? O blusão ou a namorada do blusão por ficar com o blusão? Cara, eu acho estranho Eu acho estranho ele só ter uma namorada Ele tem namorada? Tem Porra, concorrência pra mim É foda, mano Ah, entendi tua estratégia Tu falar mal pra ninguém querer ele Pra só tu ter ele É óbvio Mano, é caralho Espera aí que tem gente que faz isso mesmo Avança com a câmera lenta Avança com a câmera lenta É porque você tava recaigando ela parada Você para só quando for a câmera lenta Gente Matou Matou não Salva aí, salva aí, salva aí Eu tô com muito pouca vida Não sei se vale Mas vamos lá Não vale a pena salvar Já era salvei já Ali ó Tem outro cara Mano Eu vi o cara da direita Eu achei que eles dois estavam ali Que bom que a gente salvou, viu? Não, mas tu ia voltar Eu acho do copypoint Checkpoint Ai, evaporou Mano, o outro morreu, mano O cara usou a estratégia do Pedro Ele tá atrás Ele tá atrás ainda Tá lá, porra Tá lá, tá lá Caralho, esse jogo aqui Esse jogo é cabuloso Esse jogo demanda mais habilidade Do que a gente tava disposto a jogar Imagina se eu tivesse colocado no hard Não avançava Ia ser mais legal Ia ser épico Não é pela janela, não? Ah, beleza Tem madeira que dá pra quebrar Essa não pode Porque no jogo é filha da puta Acho que dá Aí, ó Tem um ângulo Tem um ângulo perfeito Dá um balaço Aí, foi, foi Tem cura ali embaixo na direita Tem cura ali embaixo na direita Embaixo na direita também Aí e atrás Acho que atrás no chão tinha Ah, não tem não Escura aí Escura aí Vamos lá Ah Pelo amor de Deus Do nada Esse jogo ele testa a sua paciência Entra ali Entra ali Parte de mim Que até voltar no save Vai no caminhão Vai no caminhão Mano, que isso Tinha outro cara Ah não, porra Tô fazendo vida Não usa elas, cara Porque você já fez isso Muitas vezes Tô usando todas as vidas Legal dele Cara, tu dá o tiro no cara Ele segue te atirando Tá longe Mata o cara daí Mata o cara daí Essa metranca é um horror Essa metranca foi forjada no inferno É a metranca do Doom Caralho, mano Slow motion Alguma coisa Tem um colete ali atrás do caminhão Deixa eu ver Mas a porta tá aberta Melhor não Tem cara, hein Ah Cara Tem o irmãozinho O Big Brother Ah, o Super Raider Momento raio laser, velho É verdade Agora é o momento de usar o raio laser Naquele cara Não, acho que tu viu coisas Não, eu não vi coisas não É o terror, mano É o terror Cadê? É, é o terror, cara É o terror Que isso? É o terror, mano Ah, não, tá lá É o terror Ai Cara, com a doze Você só usa Quando estiver murchando Ele te chamou de puta É, ele falou Fire in the hole Mandou fire in the hole, mano Morre, morre, morre Morre, morre logo Pra poder sair daqui, cara Morre Porra, de metralhadora Puxa o raio Será? Tem mais um cara O raio no grandão Vamos ver, vamos ver É uma Sai, 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 sai 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 Segura Ai Jesus Segura Ai, meu Deus O cara virou o Fábio Porchat, mano Caralho Judit É, ele mandou o Judit Moment aqui do nada Morreu? Morreu Ai, que delícia Nice Agora vê ali no fundo do caminho Se tem um coletinho Ó, que tesão Vamos ver, vamos ver Caralho, tu tava certo Tem dois Não tem um Falei, porra É linguagem gamer É linguagem gamer, cara O cara foi longe pra caralho Isso aí é linguagem gamer Ele fugiu pra falar Tem mais um aí, caralho Nem adianta pegar, não Cara, pior é que mesmo eu nubando horrores Eu ainda me divirto nesse jogo aqui Pelo menos Ele é um Ele é divertido, cara Ele é bom, mano Ele obriga o cara a tentar um pouco, assim O que eu não gosto muito é de ter que ficar dando save Mas eu acho que pelo bem da série Não, mas É Mas é que também Jogo que tu joga meio com a mente desligada Às vezes Depende do momento, né Tá muito baixinho É que é legal tu pensar um pouquinho pra jogar, tá ligado Tu falar Eu vou fazer isso aqui Aí eu vou pular aqui Ah, esse jogo É Meu Deus Cara, que susto, velho Eu ia falar bem do jogo O bagulho travou Com a minha mão toda quebrada, cara Tá lá, tá lá Cara, eu gosto dessa vibe Half-Life É, verdade Entra pela porta Entra pela porta Entra pela porta Entra pela porta Caramba Ai Por que, cara? Nossa, o que será que ocorreu? Vamos descobrir no próximo episódio Ah, que filha da velha Tá gravando, cara É verdade? A gente tá gravando? Tem que me dar A gente tá gravando A gente tá gravando Com a gente Quando eu te abençoar Não tem que dizer Tá gravando Eu vou fazer A gente tá gravando Eu vou fazer Eu vou fazer A gente tá gravando Maria tá na mira, bitch na minha casa, pai fila Thriller, polícia tá na cola, Mac 12 mola Boots da Vinco, Coutinho, tá perdendo a bola, Grove Street Mando como o GTA Sanders, estivo vida louca do GTA Onde é que se manda? Mando como o GTA Sanders, estivo vida louca do GTA Onde é que se manda? Mando como o GTA Sanders, estivo vida louca do GTA Onde é que se manda? Pixie J, chego na Grove Street, já tem serviço, mas eu sou Tipo preto tanto bolinha, que tô com tendinete E lá com as vadias esperando o cabuzinho e vi Tchutchu, cacola na caranga, já mandei o resenho, respeito, levanta Onde os Grove, chegue os bala não alcança Tô com ti na minha praia, faço a minha praia, todos os que eu tô assim Tanta-me igual a famosa, fora a gíria, nasventuras com o meio Melhor no moço, com o moço, torrado de verde na peita Feita, gol do cítico, os malucos te arrebentam Tipo, estou com fome, faço o dia todo comprando na Emulation Sua missão completa e respeito no canal, vai ser da cara Tira o dedo do Playstation A natureza te pode, tá lá no meu peito, que bagulha, sentilência, bagulhência Aquele jeito, puxa a pesa que diz, tá barrajada na tua cara Cê travo mala na moto, malou, só velho, gosto de vida, sem tá rirar Vai tentar na mira, bitch na minha casa, pai fila Tchau